Começas a tu ou qual é o seu? Começamos todos, ora boa noite Como é que estão? Meus queridos Boa noite São Mateus Boas Jack, boa Joao, grande passo Hoje temos aqui um formato um bocado diferente O Jack aproveitou para Encantar ali o passo Com os seus dados culinários E então estão os dois ali Indo louco o que é que comeste o que é para o jantar pregado com arroz de coentras e mais e ameijos abu, abulhão, pato e o vinho e vinho branco estamos bem sejam todos bem vindos aqui ao nosso sexto episódio do Atoscavir, hoje com um convidado especialíssimo, aqui o nosso João Matos mais conhecido nas mesas como passo-desisto, passo-give-up nunca foda e nunca foda também vira uma conversa destas Mateus, e tu como é que estás? estou vestido em rigor por acaso não vesti ontem não vesti durante o jogo mas não foi possível, correu bem quer dizer menos para a Coca-Cola a Coca-Cola é aquele dos seus gigantes 4.4 mil milhões mas vai ser uma cena temporária mas já se estava a ver eu fico aí na dúvida quando isso saiu que era tipo foi ele fez aquilo por simplesmente não gostar mesmo de Coca-Cola por achar que não lhe pagam nada para ter ali Coca-Cola à frente eu acho que é um mix não é? não, eu acho que é porque eu não curto uma Coca-Cola ele está sempre a dizer ao filho quando perguntam o teu filho vai ser jogado de futebol não, ele bebe Coca-Cola e com patatas fritas eu acho que foi mais essa cena eu acho que ele é super anti-refrigerante e comida processada e comida com açúcar então acho que foi acho que foi voluntário acho que foi uma cena tipo mesmo mesmo involuntária da parte dele a melhor cena e pareceu boa genuína até o melhor místico que eu ouvi todos foi do histórico de Carval não sei se viste com a Coca-Cola não é para falar em comida e refrigerante já estão aqui a dizer que estás bem mais magro é verdade já perdi 20 e tal quilos não era para mim era para ti obrigado estou fixe era para ti ou era para mim? não, era para ti era para ti até o Mankitolas foi só eu que estou mais gordo mas também fui de férias agora aquele gajo que viste ele ia pedir algo amanhã às duas não, não eu estou mais magro não estou como quero mas estou mais magro também me tinha um bocado em stand-by agora que fui pá e não podia estar a fazer mesmo a dieta rigorosa mas já mas perdi bastante peso Mateus então e notícias da semana o que é que tens para ir para nós? pá, tu é que és o mestre das notícias ah, sou eu pronto, está tudo bem sou eu está tudo na boa na mesma então relevante, relevante esta semana temos finalmente as da BSOP já estavam anunciadas para o final de setembro início de outubro confirmaram antes de ontem tipo as datas de todas os turnéis portanto efetivamente vão começar no dia 30 de setembro vão finalizar no dia 23 de novembro com um mini-evento a ocorrer de 4 a 13 de novembro portanto ainda vai haver vai acabar o mini-evento ainda vai haver eventos depois do mesmo quem pensar em ir a Vegas pessoal que esteja aí em Portugal a pensar a pensar em marcar vou para Vegas pensem primeiro no alojamento esta altura de Vegas pelo que eu estive a ver vai estar bastante cheia portanto os hotéis há muitos congressos nesta altura em Las Vegas ao contrário do que costuma ocorrer em junho, julho que é época baixa em Las Vegas esta não é está a ocorrer muita coisa ao bem de póker em Las Vegas nesta altura portanto quem pensar em ir não marca viagem sem tratar do alojamento primeiro porque pode ser bastante mais caro que o mini-evento da viagem há um mês sinceramente ou então vão ficar muito deslocados da strip e vão ter que fazer viagens de uma hora ou uma hora e meia até ao casino para jogarem portanto o meu conselho é que tenham atenção a isso que nesta altura do ano os hotéis vão estar muito mais caros não vai haver tantas casas para alugar como isso o próprio facto do póker ao vivo estar a voltar neste momento depois de um iate de cerca de um ano e meio vai fazer com que eu acho que estas lotecidas vão ser um sucesso gigante vai forcer mesmo muita gente principalmente norte-americanos para jogar este turnê obviamente que os europeus também vão aparecer em força mas vai haver um afugso mesmo gigante de malta dos estados para jogar este turnê portanto quem pensar em ir que marque que marque o alojamento com antecedência antes até de marcar a viagem e antes pensarem em ir tu estás a pensar em ir este ano? não é desta não é desta eu nunca fui a Vegas gostava de ir não é tipo um sonho gostava de mentir assim mas acho que era fixe o meu evento deve ser brutal mas já eu fui como sabes a malta não sabe Deus parabéns todos ao passo aí no Twitch eu fui para ele há pouco tempo fui para ele há um mês e está fora de questão porque por mais que eu gostasse de ir por mais que eu achasse que tenho torneios muito bons agora não é a altura de ir viajar não é a altura de ir pôr-me em risco principalmente porque o Covid não passou por mais que tenham muitas medidas de contenção e muitas medidas de prevenção nunca é a mesma coisa e portanto nunca acabava por ir a Vegas nesta altura portanto quem sabe para o ano quem sabe daqui a dois não tenho pressa tenho tempo para ir mas que vai ser brutal vai a malta está toda com sede de tanto de férias como de póker como de vida social e se lá vai se vai poder pelo menos ter uma vida social decente e jogar póker a malta vai toda aderir isso é certo este ano vai ser brutal para quem puder pá eu já estou vacinado já levei a primeira toma hoje deve ser o primeiro o primeiro jogador de póker quase em Portugal porque eu sou o mais velho sou de hoje o jogador mais velho de póker em Portugal a ser vacinado profissional deve ser o mais velho portanto fui o primeiro a ser vacinado acho que é um record quase igual aos recordes do Ronaldo de gols marcados em 5 europeus ou coisa do género doeu a pica não não doeu a pica está tudo bem e não sentiste tipo pá houve malta que eu a minha mãe tive que sentiu algumas depois da vacina que sentiu meio desconfortável e que teve um bocado de febre e tal pá não não senti mesmo nada que eu vejo a vacina tipo era meio dia meio dia e pouco fui almoçar e depois fui treinar portanto estava tudo bem não senti nem dores de cabeça nem febre nem náuseas que foi o que elas me disseram lá tipo de posto médico podia acontecer mas não senti nada disso foi para aquela sala de recuperação onde ficam lá parece que estão na missa com a minha namorada que ela também eu vou a vacina hoje tivemos que esperar 30 minutos acho que é o protocolo esperas 30 minutos depois uma sala de espera para ver se tens alguma uma reação adversa à vacina se não tiveres depois manda-te embora para casa obviamente não fazia ideia com o contacto na mesma e tenho a segunda toma marcada agora para o dia 14 do próximo mês daqui sensivelmente um mês as coisas estão a andar melhor e acho que é bom para o póker também que a vacinação em Portugal felizmente está a correr se calhar até acima das expectativas e eu não estava à espera o meu prognóstico quando falava em fevereiro ou fevereiro-márcio com as pessoas é que em princípio em setembro eu vou ser vacinado vai estar tudo bem vamos aguentar até lá mas as coisas parece que estão a correr muito melhor do que estávamos à espera as vacinas também têm chegado uma influência também acima do esperado eu vejo a vacina da Pfizer portanto que acho que é que está a ser aplicada a todas as pessoas quase a 90% da população em Portugal é duas tomas as não são só de uma mas acho que há menos vacinas está a ser aplicada mais a profissionais e não às pessoas com trabalhos a da Johnson não é que é importante eu achei que é só ah mas está a ser muito pouco utilizada há muito menos em relação a da Pfizer é que está a ser a mais generalizada a Pfizer é moderna acho a minha avó tomou moderna acho sim mas as pessoas mais velhas estavam a tomar moderna agora quando vamos a chegar à faixa etária dos 40 anos já está quase toda a gente a tomar Pfizer pronto progredir bem continuando então se calhar nos dícefas um pouco mais de póker e esquecendo um bocado na pandemia temos eu acho eu estou ansioso por este turnê que vai acontecer vai começar já daqui a dois dias dia 18 começa o WPT Head's Up pá quem é velhinho como eu lembra-se dos NBC Head's Ups com aquelas estrelas todas do póker pá você também já está estás cá há muitos anos sim pá eu não me lembro de ver ao vivo mas vi recaps sim eu acho que aquilo é 2008 2007 não 2006 acho que é o primeiro evento o último evento daquilo mas quando comecei a interessar para o póker foi coisas que vi mas eu comecei já tipo em 2014 é um mix de estrelas Steve Aoki sim é isso mesmo é um mix consegues para isso maior Mateus faz-te um minuto no brazo a gente tem aqui também aqui de lado também pode olhar para este é um mix de personagens de estrelas do póker também profissionais do póker também com personagens de outras atividades como o Steve Aoki Steve Aoki contra Dan Smith opá vai ser divertido e tal mas em princípio vai ser destruído não é Dan Smith mas é um heads up é um heads up não é um cash game portanto é um heads up aliás o Elma porquê que o Elma não está aqui neste bracket já agora é um campeão não está ao bocado olhámos para isto assim um bocado digo não mas não está acho que não está mas já está o Elma tem aquele estilo de gole ganhou três jogos aos fãs diários não é nenhum craque obviamente mas o Daniel andou a estudar heads up para o Magic com o Doug Polk e ele naqueles dois metros ganha-lhe outra vez é pá sim teve sorte obviamente mas é preciso na mesma portanto Steve Aoki qual é a porcentagem do Steve Aoki que tem para ganhar a Dan Smith por exemplo não sei como é que é a estrutura mas eu diria que a estrutura há de ser meio turbinada que isto é para ser televisado achas? portanto é se for meio turbinado já devem começar com 200 BBs deep ou 100 BBs deep e deve ser blinds meia hora eu não sei ao certo como é que é a estrutura disto mas deve ser uma coisa do género blinds meia hora passarem 100, 200 BBs deep mas depois aquilo turbina depois para o fim é possível opa eu comprava eu comprava a 4 para 1 do Steve Aoki mas não sei se comprava eu compro esse eu fico com esse eu estava a pôr uma perspectiva conservadora Aoki só ganha 1 em cada 4 jogos quanto a Dan Smith nem a Edsab é pá o Dan Smith é sólido não sei acho que é eu compro essas lá despacho acho que é difícil um Edsab aliás um gajo que saiba as regras mesmo contra o melhor do mundo não ter à volta 30 e tal percento 40 percento depende da estrutura se for uma estrutura de uma estrutura lentas prejudica um bocadinho se for um Sintan gol rápido acho não sei ao certo mas deve ser semelhante àqueles que eles fizeram na Poker Goal fizeram aqueles exemplos bolos com o Elma Descobre é pá se for assim é blinds meia hora é ao vivo jogas com as mãos poucas mesmo que seja blinds de uma hora com as mãos jogas de uma hora mesmo Edsab é pá não faço ideia diria o quê jogas 50 mãos por hora Edsab jogas um bocadinho mais do que se quiseres a jogar e já deve ter baralhadores e tal por isso deve ser menos rápido normalmente em 8-9-9-9 jogas à volta de 35-40 mãos à hora a correr bem se calhar menos menos e a lua jogas menos ainda portanto Edsab é pá é capaz de jogar sensibilmente quase o dobro dessas mãos então assim vão poucas mãos há aqui uma explicação tipo o fato de entrar tipo o Negri e o Elma pode ser porque eles são afiliados com outros sites que rivais à Poker King ah ok faz sentido então aqui vou perguntar também no chat onde é que isto vai dar eu não sei isto vai ser transmitido acho que a própria WPT vai ser no YouTube está aqui no YouTube no YouTube se calhar é no canal do Joey ou é no WPT é um canal próprio acho que é no WPT ok vão ser muitos matchs engraçados tipo havia lá muita gente engraçada o mais sensacional o mais o mais mediático de todos vai ser Doug contra Tom Duane não é? esse é o main card é o mais vendido toda a gente vai querer ver depois há aqui outras personagens como Timothy Adams Brad Owen Daniel Vorace também é capaz de ser interessante Brad Owen um Pro de Midstakes Live contra um Pro de Torneios mas mesmo de Vorace quanta experiência é que de Vorace tem em heads up? é pá garantidamente mais que o Brad Owen mais na estrutura de torneios não é? é pá não sei esses gajos são muito metódicos é provável que ele depois jogue até alguns heads up é bem favorito sim é bem favorito como o Stefan em princípio deve ser favorito contra o Timothy Adams mas o meu match favorito neste bracket é este que está aqui no canto superior esquerdo Lyman's Love contra Olivia Busquets acho que vai ser o mais interessante mas o Busquets o Busquets também eu não sei o que é que ele joga agora por acaso eu vi um podcast há pouco tempo dele que acho que ele voltou a jogar heads up cash acho eu sim ele está a jogar heads up cash pronto ok eu tenho um próprio podcast dele mas parou ou não? sim há coisa de um se calhar há quase um ano já não faz mas eu lembro-me que ele durante um tempo também jogou hipers sim mas sim vai ser um match engraçado apesar de que eu epá eu não sei se andou e eu acho que se Busquets conseguiu passar os 3 primeiros níveis é favorito talvez se não conseguiu não haver decalagem nos primeiros níveis e Busquets é muito inteligente vai-se poupar muito não vai escalar potes sabendo que é muito pior que o outro a jogar deep stack e que depois vai ter vantagem no short stack vai estar como tu disseste e bem ele era jogador de hipers anda a jogar a desafiar naqueles sites americanos pronto sabemos o que é obviamente que é Bam hunting obviamente não está a desafiar toda a gente em mais alguma sim ele não está bem a batalhar acho eu sim pelo que eu digo que eu entendo no podcast não estava obviamente chegava contra regras mais fracos o Bioner Love estava a batalhar ou sim obviamente mas acho que vai ser interessante até por causa da diferença de estilos o Bioner Love completamente metódico e GTO e ao mesmo tempo sempre foi um gajo a jogar no GTA a jogar no GTA exatamente a tentar explorar todos os potes e mais alguns a jogar mega agressivo para mim até mais do que pouco contra Tom do Ano este match vai ser uma seca vai ser muito over metal turn e outro a foldar ou o caral acho que este aqui vai ser o mais interessante de todos e tem tipo online qualifiers também pelo menos um também tem também tem dois online qualifiers não sei de onde eles vão deve ser a Poker King provavelmente um calhou contra o meu favorito destes dois brackets que é o bottom clicker mas é bom mas eu acho que eu não sei se o Rabichal não tem o menos favorito acho que o Rabichal é muito bom jogar Ed's Up também não neste formato mas também nenhum é especialista a jogar City of Goals em princípio hoje em dia também não acho que ninguém joga City of Goals está morto depois está meio morto portanto ninguém é muito especialista nisto os que jogam mais Ed's Up em princípio vão ser os mais favoritos o Doug Polk meio que a jogar hiper deep não sei se não lhe dava favoritismo provavelmente o Rabichal deve ser dos menores e há aqui outro match também bastante interessante que é o último aqui do canto inferior direto Lucky Shoe contra Steven Shedwick dois lendas e dois carinhos do Poca eu gosto muito do Shedwick mas pá se tivesse que apostar dinheiro em quem ganhava isto provavelmente apostava no Rabichal ou no Steve Aoki só para o Rabichal depois há aqueles segundos sítios que a gente não sabe quem são ah, GRB não é de saber quem é o João Robert quem é o Wayne Gilles não faço isso deve ser um chinês qualquer daqueles carregados ao ver que Sandra Botez também não faço ideia quem seja nós também pesquisámos Gerson Bestein Merda não pesquisámos nada mas também se calhar passamos à frente das decisões vamos sentar depois dar aqui alguma informação quando é que isto começa? ah, por acaso depois da manhã começa dia 18 ok, ok depois vamos ter no próximo episódio a ver se estamos a algum update nisto já agora para ver como é que vai a primeira ronda dia 18 dia 18 segunda ronda dia 20 terceira ronda terceira e quarta ronda terceira ronda vem as finais e finais logo no dia 21 vai ser no mesmo dia portanto as finais ah pá vai ser portanto pelos fazerem isto tudo assim tão rápido em Brasil vai ser um match soft digo lento rápido para durar 5-6 horas no máximo sim cada heads up não leva a durar muito mais que 5 horas são só de fixo é 25 mil cada jogador vai pagar vai pagar para o torneio pronto então quer dizer também há jogadores de xadrez aqui pelo meio e streamers quem? há a FU não a Alexandra Botez o que? é aquela streamer de xadrez sim acho e a FU é jogadora de FPS e RPGs está aqui o Neuro isso na câmera já vamos avançar para a nossa mãozinha da ação manda aí a mão da semana mãozinha da ação mãozinha da semana não tapei não consegui tapar não dá para tudo mas deixe-me só aqui pôr isto ora hoje vamos analisar uma mão jogada no evento novo o Paco vai tentar esquecer as mãos tanto do Ali como do Lucky Chew e vai analisar a mão da parte do Kerry Katz ok em todas as streets e pré-flop também é bastante interessante portanto isto é open o TG de Las Novov do Ali vai jogar 8 standard ou não 6 standard vai jogar 6 standard tipo standard estamos a jogar tipo últimos 3 meses do torneio portanto isto paga acho que paga 10 jogadores ou 10 capa ou 10 capa do S Open não há grandes considerações ICM para já BB 60 mil joga e joga bem já o gajo sempre jogou bem mas eu achei que ele já estava reformando pronto o Lucky Chew tem um call standard também o TG mais um ou neste caso no hijack puto o Inter está ali com uma decisão por causa do cofre está ali o único profissional mais velho do que eu Sandel crack sou fã também eu é milenário e o homem do dinheiro o organizador do torneio o dono da bola é o dono da bola é o dono da poker e gol ah já pois é vai se quizar é o dono da poker e gol é o principal assinista da poker e gol o Interlano está a 60 capa ele tem 2.5 milhas é isso? é podes fazer pôr na pausa antes da decisão do Kerry o que é que farias neste pote? acho que se quizava quase sempre ele está a jogar 40 bebês ao Zamaçuta que parece-me suficiente sei lá o que é que farias contra o Faraget é uma dor máxima mesmo mas acho que é melhor começar primeiro a farbatar e manter as mãos mais fracas no rosto de colo dele do que simplesmente começar a farbatar parece-me forte mais 40 big blinds ele até pode imagina ele até pode simplesmente fazer all-in 40 blinds o Lucky 2 não tem treps naquele spot? não estás preocupado? sim tem algumas não sei se tem muitas sei lá e mãos médias tipo valetes o que é que achas que o Lucky 2 está a fazer com valetes? eu não sei quantas tipo é que ele está porque tem aqui uma cena 30 e tal bebês acho que não acho que ele deve estar a fazer um tributo de garirinho suficiente 10-10 pá acho que é das mais close mas acho que deve estar a fazer tributo de garirinho num bocado também ok são tipo lá as 3 mesas tipo não há assim tanto ICM isso deve pagar a vai poucos as da move no lugar do carrycats pá é mais close tipo é daquelas mãos que tem menos eco e provavelmente fazia mais vezes colo mas jogam pior multiway sim já jogam pior multiway mas ao mesmo tempo pá quando queremos squeezear em princípio as mãos chuta são as primeiras que queremos escolher portanto eu squeezeava quase sempre as da move eu acho que deve ser de frequência se fôssemos ver deve ser de frequência deve ser muito parecido até eu arrisco de dizer que sempre estes jogadores recreativos vão sempre optar pela opção mais passiva quase sempre principalmente quando é reis do TG qual TG mais um precisa de 6x e apesar de tipo este Izmirovic o gajo joga bem aberto o gajo de muitas mãos e acho que depois ora pausa um pouco falo um pouco destes jogadores recreativos eles pensam muito neste aspecto que eu até perguntei antes que é não tributar para falar ou tem uma mão que é um bluff puro que é tipo um as quadro-off ou as quadro-assultas que seja ou tem uma mão que é para se tacar ponto final portanto eles pensam um pouco assim não é? não pensam que podem ter uma mão que seja um merge que runem muito bem contra o range de call mas que estejam mal contra o range de farvet e acabem de faltar e acho que nesta situação Alvin vai farvetar depois principalmente por ser o cariquete deve estar a jogar hipertight não é hipertight mas com muito poucos bluffs eu acho que Alvin olha para as reis as reis chova de certeza mas não chova muito pior provavelmente mas sim acho que o Alvin joga bastante aberto e o Lucky 2 eu não joguei muitas vezes com ele apesar do Izmir ainda joguei um bocadinho com o Lucky 2 nunca joguei muito mas do que eu sei o gajo é meio sólido é um gajo que joga bem mas sólido não joga muito aberto joga muito no edge joga muito em call não joga muito aberto e o Izmirovic é um gajo que joga bastante aberto do que eu joguei com ele mas também já não joga há uns tempos o gajo agora tem-me mandado mais a jogar os 25k live e não é não é bem o mesmo ok quero agora o flop é este agora já que estamos a ver todas as mãos podes ver mão a mão decisão decisão sim acho que o Izmirovic deve ter um check meio clear tendo em conta as posições o range de call do Lucky 2 deve ser meio solid para pegar em fichas eu começava por fazer check podes pôr na pausa é só para ser o science falamos um pouco desta CBT acho que é importante ele não tem muitos targets o Lucky 2 não deve fletar ele não fleta há as piores é muito difícil ele estar a fletar tão longe na mesa ele está a fletar no hijack não está a fletar no botão portanto ele vale o beta contra não é que vale o beta contra pouco mas tipo é uma das mãos as duas primeiras mãos que ele quer começar a checar em princípio se queres decidir começar a ter uma estratégia de CBT em princípio CBT as melhores mãos ou tipo os melhores ases CBT as alguns pode CBT algumas draws boas alguns bluffs puros até mas em princípio estas devem ser as primeiras de fazer check combinações de ases of suit provavelmente é dos piores que ele abre no low jack às 8 talvez talvez mas tipo não há de ser muito diferente ter boas dores não é assim tão agora repara não reparaste ainda numa coisa e disseste tudo bem antes de falarmos no bet size dele que ele prestou uma blind contra todos é ok mas esquecendo a parte e acho que tu o size seria à volta de um terço talvez nesta situação e se betavas que às 10 mas valete e às 10 checavas ou às 10 se eu vou dar bem provavelmente checava às 10 porque acho que o Lucky 2 deve fletar alguns às 9 mas não muito pior acho que começava por checar bastante mesmo mesmo às 10 deve ser de cheque porque ele não nos esqueças que nós depois temos as duca as ternas as quina as cenas as 7 tipo temos todas as versões de chuta de vamos abrir sim mas temos só um pouco com o resto do Lucky 2 que pega ainda as 10 off e mete para 3 mete ou as valete off e mete para 3 mete não tem tanto pode meter algumas dessas as versões de chuta em princípio deve fazer mais mas eu acho que optava por fazer o cheque acho que é uma estratégia mais só começar a mixar estes slides é porque eu depois não sei até que ponto é que ele não está aqui ter um mix complexo demais é ter uma estratégia muito difícil de aplicar porque é tipo ele está a fazer uma BB e depois deve querer fazer depois eu queria saber o que é que faça acerca de uma BB qual é a diferença de fazer uma BB e checar será que é por ser o gaste tem mais fichas tipo está a querer acho que não acho que isso não devia ter muita relevância eu acho que quando ele começa a apostar é uma estratégia que eu não estou muito a par eu não sei bem o que ele está a tentar fazer parece-me que é tipo um cheque é um cheque um bocado mais caro quase sei lá não me parece muito bem apostar uma bigline parece-me meio estranho até tipo não gosto muito acho que prefiro começar por fazer o cheque e não tentar porque basicamente quantos sais ele escolhe agora depois de fazer uma bigline mas o Ali estudou este spot ou achas que ele fizeste oh pá eu acho que ele está gangster mode ok eu acho que ele está gangster mode o meu BB é gangster mode ok parece-me um bocado parece-me a gangster na verdade mas está a tentar obrigar-me a uns piores a fazerem call e be raise de mãos melhores será que é isso que ele está a fazer mas imagina o Lucky 2 vai fazer poucos raises regra geral por mais que nós se betamos muito ou não o Lucky 2 vai ter muito calling range ele vai ter poucos raises in position e depois a bigline em princípio também tem um range que não acerta muito nestas cartas altas tipo as rei 4 não é uma borde muito boa para a bigline fazer estes raises principalmente quando os dois ranges que ele está a jogar contra são ranges numa zona mais inicial da mesa tipo as rei 4 mesmo que ele tenha tipo os gutshots da vida os 5-3 backdoor flush tipo não são principalmente quando há betty call não são muito boas para fazer raise portanto podem não é que não possam mas é que eu trouxeste a bola de 6 treinos e esta betty eu admiro muito o Ali acho que ele joga mesmo muito bem joga meio gangster mas joga bem pronto isto agora podes continuar o Lucky 2 está bem baralhado não é contra uma bebê sim acho que ele vai ter que acabar por fazer porque parece bom demais e depois vai acabar por ser era um via mão mas eu diria que deve ser check raise quase sempre da big line obrigada pelo size tipo não quer bem deixar toda a gente ver põe na pausa foi só call podemos já ver ele fez só call pronto foi só call sim eu acho que podemos interpretar esta esta quando estou a jogar estas apostas do Mondelein eu simplesmente sempre vi que acho que é um check e checaram os dois e checaram os dois até a mim eu apostava não dava porque eu estava fora de posição mas pronto sim é bem diferente porque tendo em conta que a composição dos dois rangs é tipo muito são dois rangs bastante fortes e quando os dois um quer apostar o outro quer continuar em princípio são dois rangs fortes de qualquer das maneiras nós temos uma das melhores mãos que temos neste spot às reis vamos cruzar 100 em 100 tipo temos a esquadra suta de verdade temos a esquadra a esquadra verdade mas tipo esta é a mão exatamente a seguir portanto acho que não acho que devíamos começar por fazer raise tendo em conta o size pequeno porque vamos encontrar alguns check raises e acho que tipo no póker devíamos pensar quase sempre assim primeiro construir o nosso range de velho e pensar que mons é que queremos mesmo valio betar e depois meter os bluffs e não não valio betar por não ter bluffs ou seja primeiro valio betamos e depois descobrimos os bluffs e as dama claramente é uma mão boa para fazer raise principalmente quando eu escolhi este size principalmente quando eu escolhi este size tem que ser das primeiras mãos mesmo muito boas do nosso range fora as esquadra e quadras mas também é uma mão precisa de zero proteção e procura fazer vá call de quê é para valio betas contra qualquer coisas porque depois lá está o teu range de check raise aqui é muito é muito polarizado imagina tu nunca vais fazer raise de nenhum top per week vai ser sempre e depois não por isso é que acho ao viar a paz não vi fold não é? não sei não sei se fold acho que não porque ele está a dizer vai se level lá todo tipo contra uma bebê ele depois apostou o edad pequeno ele vai acabar de fazer call sempre e depois lá está tipo é se calhar contra o cats ele vai fazer mais vezes ele vai fazer mais ele vai achar que é mais vezes jogo mas ainda assim acho que ele não fold as nove para as duas tipo ever ever mesmo e lá está eu não conheço a estratégia dele acho que ninguém conhece de qualquer das maneiras eu acho as mãos que apostam um boé pequeno tipo rezar as damas parece-me um boé bom na verdade não é mesmo e ele vai ter que se defender com alguma parte do range e portanto o resto que foldar está-se bem quero que há de ser escol vamos continuar vou só fazer aqui uma prediction no chat podem votar em quem é que vai ganhar esta mão tem um minuto para participar portanto vamos continuar o que é que oferecemos esse chapéu fake tem gente na cabeça não é é tipo channel points e a vitória moral ok eu não vi deu call sim deu call deu call ok eu não errei quer e cats tem que checar o leite todo agora não é nada a fazer depois sim precisando quando o outro cara está na mão se for 7-0 mas ainda assim acho que é de fazer check bastante acho que toda a gente vai votar no mesmo agora Matheus depois de ver o turno depois de ver o turno é mais fácil eu não disse quem é que tem a melhor mão eu disse quem é que vai ganhar o Ali vai fazer check com certeza tipo um rei é uma carta tipo horrível para o range dele regra geral somente depois da BB que fez off-flop não é só isso a maior parte dos reis dele ele não vai querer começar a apostar multi-way portanto lá se está com uma estratégia de uma BB nem sei bem eu não sei bem o que é que ele leva para ser bet já checou já checou agora o Laquichu está a pensar no size que há de fazer pois pá ele tem um spot meio que ele tem um spot meio que pá é ok apostar simplesmente quantos blocos você leva para este turno tem alguns rastros sim tem alguns da Marvalet de backdoors eu acho que a Marvalet 10 por exemplo de copas é obrigado a acho que sim ele tem odds mais ou menos diretas principalmente porque lá está a Big Line está a Boé desincentivada a fazer check-rays por isso é que esta também é mais interessante porque a mão vai continuar obviamente o Lucky 2 acaba a ter um vale 10 acaba a dar uma 10 chuta essas mãos todas contra uma BB fazem call não é? ele vai ter muito mais bluffs até do que teria numa situação normal quando enfrentasse uma aposta de dois terços ou de um terço quero dizer e principalmente quando ele tem principalmente versões chuta sei lá mas ele pode ter versões chuta sem backdoor flash contra uma BB e seis aqui é isso que eu estava a dizer? o seis é que manda a ver é um spot meio dúbio lá está spots multiway são sempre spots bastante difíceis é pá foi um spot um bocado estranho sim são spots sempre bastante difíceis eu acho que mas precisa polarizar neste spot ou tentar estaria valor é pá não sei bem se que as que digam é pá tipo apostarmos nós queremos apostar vai polarizado ou seja nós queremos apostar só tipo as nossas drogas tipo valet 10 backdoor flash não uma valet vão aguentar as 10 contra o caricato é pá pois podemos mas lá está está o Ismir 9 no meio o que é que ele está a fazer ninguém sabe se calhar queremos apostar as valet mas provavelmente as valet também não precisa de muita proteção podemos checar a back e depois jogar o river não tem duas tristezas sim apá talvez e acho que ele depois também não tem muitos ases piores portanto provavelmente deve ser ok fazer mas lá está quando fazes grande também o range dele é mesmo é mesmo é meio enlástico os gajos nunca vão falar um as em princípio ou pelo menos um deles não vai faltar mais portanto sei lá acho que podes fazer acho que podes fazer pequeno e grande depois logo se é mas eu não fazia muito grande autórnio agora eu mandava ter meia pote eu fazia pequeno mesmo mesmo pequeno tipo não sei o que é que é pequeno é meio tipo entre um terço e fazer relativamente pequeno o gajos fez pequeno fez mesmo muito pequeno fez um quarto pote mas eu acho que é ok fazer pequeno e por lá está nós temos os nossos bluffs automáticos ou os nossos bluffs naturais na verdade o Katz agora não pode fazer nada realmente como sim ele agora está na jaula máximo ele continua a ter alguns rays na verdade contra aquele size ele pode ter antes disso acho que havia marriage to Katz ter liderado o turn acho que não contra dois acho que não porque os atos piores vão checkar behind esse cara neste turn não é? sim vão checkar um bocado de qualquer das maneiras eu acho que ele devia regrajar o checkar um bocado ok era preferível checkarres à flop sim óbvio eu gostava mais de ter visto ter o visto checkarres à flop mas acho que também lá está a porta desmulti é sempre é sempre muito dúbio e sempre muito discordante eu acho é um briga é um briga da história não é? ninguém anda lá de quina duque neste momento ninguém anda lá de quina duque neste momento certo e sabido ele tem um clear check mas está a olhar para a bordo só para para fazerem o compasso de espera e agora polarizamos ou vamos à procura de um last que nos faça call é pá eu acho que contra especificamente o Cats eu ia sempre tipo para um size médio tipo médio barra pequeno para nunca fazer foldar às oito e levar sempre cola às oito e pronto tipo acho que o gajo é fraco o suficiente para fazer sempre para call mas como fraco contra pequeno tu falavas às damas neste spot não às damas não mas ele também não está à espera que ele tenha as damas sabe ele está à espera que as damas tenham-se cruzado maioritariamente ele deve estar à espera de muito mais às do que sutas e coisas do género falavas às dez no lugar de cariquete contra pequeno agora tenho muita vontade de foldar principalmente se tivesse um ouro e às dez especificamente bloca tipo vale dez bloca dama dez tipo provavelmente era um fold que eu fazia mais aliás provavelmente mais vezes fazia call tipo de as oito que é um call melhor que eu não bloca tipo as oito de espadas em princípio estava esperado podem ter ouros ter o as do ouros é pá estava tipo eu quero o as do ouros é relevante mas tipo ter o dez ou o valet ou a dama d'ouros parece-me bastante relevante porque o range dele vai ter estar bem condensado para o dois chutes e ele inclusive pode ter algum backdoor de flesteroz tipo de paus em princípio ele não deve ter muitas mãos off su tipo dama valet ou valet ele vai ter maioritariamente paus e ouros em princípio eu não quero ter nem paus nem ouros para fazer call eu acho que isso vai para um terço agora turno eu curto é explorativo mas é muito explorativo é deve estar a polarizar agora provavelmente é tipo é um bocado a usar a cara dele não manda mais de uma hipótese mas lá está tipo foi o que eu disse e é um size mediano mas não muito bomba porque eu acho que ele vai folar um bocado mas ele vai snapular as dama porque lá está agora aqui o cat começa a perguntar é pá tens rei 10 tens rei 10 isto está sem somas é o que o gajo diz não pergunta-se que ele tem rei tem rei eu gosto dessas que é tipo é uma mão e é tipo essa para sempre pá mas o que é que achas do spoiler se pôr o bar já ele vai folzar a mão porque o que é que achas do folder dele acho que ele pode acho que em termos de construção de range difícil estás a ver difícil apesar de que eu acho que de qualquer das maneiras o Lucky Shoes manda dois tight banks manda logo dois tipo tem que bluffar mas não vai bluffar com uma frequência muito alta pronto ok os blups tudo bem achas que o Lucky Shoes não vai a beta as valet não pode a beta a pior acho que pode principalmente contra o cats eu acho que ele vai a beta as valet bastantes vezes quando nós as valet não temos o puzzle resolvido quando a valet a beta pior nestas situações são dúbias obviamente com um jogador como o Lucky Shoes vai ter alguns blups e vai ter values também principalmente quando eu escolho um size dá-nos um pot todos à volta de 25% das vezes após ter uma hipote não achas que descobrindo um value ou outro pior do que a nossa mão não temos simplesmente cagar e fazer call eu acho que sim eu acho que as da uma tip é bom demais provavelmente era daqueles potes em que eu fazia bastante call porque eu acho que estas situações eu pelo menos costumo sempre ficar quando eu encontro value bets piores no meu adversário em situações que estou a receber todos muito boas onde o meu adversário é competente portanto vai ter blups também no range dele simplesmente acho que temos que carregar o botão no meio e pronto e ver as cartas dele eu acho que sim mas eu também sou um station incrível mas já eu acho que é tipo tu fazias call provavelmente que isso dava com a certeza mas acho que chegando ao vim eu acho que acabava a fazer call apesar de que eu acho explorativamente ele está mais inclinado a ter values mas pronto ele chega lá com alguns valetes deste pós que o Vébola faz sempre eu acho portanto acho que acho que acabou a fazer call na mesma da Azam o imaginário está aqui a dizer que a Azvalveto reza uma BB dual eu acho que a Azvalveto fica baralhada ao flop não sei se reza pode rezar obviamente mas não acho que não reza sempre tu tivesse no lugar do Lucky 2 rezavas a Azvalveto depois contra uma BB não acho que não é que rezar também para quê não é para afastar a mão é que as mãos que não têm muita equidade contra ti as mãos fazem uma BB sim e a Big Line em princípio não vai ser não vai ser uma mão nem as rei quadra não sei lá mas provavelmente até pode ser de rezar não sei eu nunca olhei para uma tri que tivesse uma BB neste spot uma BB neste spot eu não vi muitas vezes portanto acho curioso tipo não sei bem vamos às perguntinhas ou ao jogo já não vamos às perguntinhas deixa eu ver mais vinho vai vamos fazer um brinde pessoal vamos buscar o copinho ah é verdade deixa-me dar aqui os pontos ao pessoal que participou quase toda a gente deve ter acertado já toda a gente votou no estou a ouvir o turno é oi atchim boom e vamos então às perguntinhas aqui está vamos lá agora é é umas quick questions mas não é nada não é nada de outro mundo então olha diz-nos o nome de um excelente jogador para ti mas que o público em geral desconhece de póquer sim sim aquele que ainda não teve o crédito da comunidade aquele que tu acha que é uma máquina sim o cardíaco provavelmente é para foda-se ou para o padrinho padrinho de casamento não mas não é por causa disso acho que ela é underhater não ainda não deu a prenda não é mas sei lá se não pudesse dizer se a malta é muito perto quer muito underhater para estar atrás se a atenção o cardíaco é justo hã? não acho que é justo o cardíaco é justo é meio underhater ou não? não é como assim não é underhater quem o conhece sabe o valor dele não é como dizer toda a gente mas que é também a preocupação um bocado se calhar dele e a malta eu que trabalho com ele há anos tipo eu sei que o gajo é muito bom mas mas opá mas acho que a malta regra já não sabe bem tipo sei lá acho que o machado é underhater também também trabalha comigo há muito tempo acho que ele é acho que ele é underhater opá e da equipa temos muitos mas depois também estava a ser um bocado de bias tipo de falar tudo a minha equipe e estou a ser na verdade estás à vontade isto é o teu episódio caralho opá mas já aconteceu o bias e dizer a malta comigo obviamente segunda pergunta então vai talento que não tens mas que gostavas de ter talento que não tenho que gostava de ter hum não é uma boa pergunta não faço a mínima ideia talento que não tenho pá eu sou mau em boas coisas pá é bem fácil de encontrar talentos que não tenho partias cantar tocar um instrumento jogar a bola putona por exemplo jogar a bola sou horrível tipo tento mas sou horrível mas gostava acho que não também na verdade eu gosto de jogar a bola mas também sou boa da mão mas também não era uma coisa que eu gostava e depois imagina enquanto tipo depois de jogar póquer e estar mais pesado ainda era pior jogar a bola que era tipo ao menos não 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 eras tipo é da mão podia jogar tipo para a dona tipo barriga o caralho não gostaria não me curtia por exemplo eu dou o meu caso eu adorava ser o mestre da bateria o viste o mestre da bateria a bocado sou um pino não é? pá eu não sei não sei não sei não te consigo dar uma porque não me estou lembrado nada talento que gostava de ter não me sei pá não gostava de cantar pá se calhar gostava olha eu sou o pai da mão a dançar se calhar dar um passinho de dança melhor até que curtia mas tipo também ser um craque de dança também era meio estranho não era tipo não interessa nada sabe o pai já e o cara já pai foda-se pai de foda-se não sei depois é um break test nas festas de Natal e o que seria se tivesses que deixar de jogar para o carojo ou querias fazer profissionalmente amanhã olha uma boa pergunta se tivesse deixar honestamente olha eu curto vou é cozinhar curto e aboé abrir um restaurante mas se fazia provavelmente não é isso lá está é pai é boé é uma cena para poder acostar-se mas provavelmente profissionalmente fazia qualquer coisa que desse para fazer online tipo não sei bem o que tipo eu não sei mas já olha eu gostava de ter um restaurante mas mas é aquele restaurante para os seus amigos estarem lá para vocês vai mesmo está tudo bem exatamente era aquele restaurante tipo de um gajo que já está mesmo mega carregado tipo já não estás a fazer sim porque estiveste lá tipo está tudo bem estou a gostar exatamente era tipo só para oferecer jantar e sair um bocado mais barato para oferecer jantar então podes abrir eu vou lá carregado já está só te falta abrir o restaurante não é? tens alguma superstição ao ritual pré-grande? ritual tenho superstição não sei lá não sou muito supersticioso mas ritual tenho tipo faço sempre o meu armaposito regra geral não digo 100% das vezes mas tipo 80% das vezes tipo faço sempre aquele pré-session do Prime Mind que eu uso Prime Mind já aguenta tempo não sei devem saber o que é é do de quote sim é da parte já mas não faço muito meto umas mãos no simple GTO só para aquecer o cérebro ou umas mãos minhas ou o que for e sigo acho que é mais ou menos isso não é nada muito nem muito tempo nem sei lá é aquele tempo até eu achar que já estou quentinho e siga sim acho que é o mais standard mas superstição não nunca fui um gajo muito supersticioso nem acreditar em em rituais e tenho que ir nem em CD's de life nem em CD's de life acho que há malta que não acredita uma vez não quer mexer sim e há quantas pessoas principalmente nos desportes que não o nosso mas tipo desportes tipo futebol isso quantos gajos tipo tenho que entrar com o x-pé no campo ou com as botas ou as meias ou os boxers ou sei lá quantos gajos que fazem eu não tenho nada disso sei lá tipo o seguro anda sempre a dar cambalhotas quando é os live o seguro anda sempre a dar cambalhotas antes de ir jogar live sim mas o seguro tem um problema a gente sabe o seguro é malta se as pessoas têm o interno não ele tem a certeza que ele está procurado para ser entornado dá-se uma confusão no outro dia que isto está que não está fácil ele é daqueles já se imagina de vez em quando mandam uma mensagem e é tipo mega random é tipo é polarizado é tipo 9 em 10 são choros 9 em 10 o seguro manda uma mensagem nos choros uma é tipo uma que deu um piso mas é tipo mais ou menos é só para ti já te mandei 9 não me respondeste a 10 em 10 é um piso e eu até me rio e pronto tem graça e tal depois mais 9 pises uma que deu ele o piso é o maior churro que eu conheço malta eu juro apaguem o facebook o seguro das redes sociais é o maior churro agora já foi é isso que eu estou a dizer já não é preciso dar graça para o vídeo já foi cagámos não temos dar graça porque ele estreou o nosso podcast foi o nosso primeiro convidado para mim é o melhor foi o primeiro é o melhor de todos ganhou quando vais ao médico profissão é que dizes ter opa eu digo sempre jogador de póker sempre maravilha merece um aplauso não tenho aqui o coerce senão ia mandar aqui um aplauso foi eu que sujei esta pergunta para o podcast eu sempre tive uma dificuldade já não gosto de ter conversas e explicar e no caralho não sei o que eu já não ia ao médico há 14 anos fiz esta feira fazer um disse disse por causa deste podcast e acho que até foi foi o Nelson que disse aí sim temos que ter orgulho em ser jogador de póker não tem mal nenhum portanto se as pessoas não quiserem perceber não percebem é um problema que é delas não é nosso às vezes não há um problema disso gera conversa a mais sim mas isso contra um médico o médico não num bar não digo que sou jogador de póker um gajo random ou um amigo uma amiga ou amigo de uma amiga o que é que faz digo que sou jardinagem engenheiro o que é que uma merda qualquer não tem conversa para a seguir e na Kikas dizias? nunca fui à Kikas eu fui no mesmo despedir é solteiro é parvo mas digo sempre digo que sou jogador de póker torna sempre aquela conversa meio tipo ah eu faço sempre aquela eu sei que não é normal mas já a minha profissão é jogar às cartas pá e os gajos ficam sempre tipo toda a gente fica meio de surpresa mas na verdade é o que é eu jogo às cartas é porque lá está dizer que sou empregado também me custa um bocado desempregado eu trabalho 10 horas por dia não diz assim pá eu sou na lista de range e probabilidades pronto é uma coisa assim é verdade sim mas tipo dizer que sou desempregado não é que incomoda-me um bocado tipo não deves dizer isso eu acho que aquilo não deves dizer por acaso até a Ana que é a nossa a nossa mind coach de exploit diz isso várias vezes é a pior coisa que podes dizer é que és desempregado estás o mais longe possível de ser desempregado eu digo que sou jogador de póker depois se aquilo gerar uma conversa geram uma conversa se não gerar é tipo pá uns colhem para mim tipo meio do olho torto e tipo já está bem este cara está aqui está na boa vida está na boa vida a mulher é que deve trabalhar faz o caralho vive na casa dos pais e tal mas é o que é e cultural eu acho que isso não vai ser vai demorar muito tempo tipo até se o jogador de póker ser possivelmente mas por acaso este médico que eu tive agora mas é online já sim porque isto ao vivo está tudo ah pois é é porreiro mas esse gajo não era um gajo novo esse gajo deve dar uns toquezinhos esse gajo deve jogar mas era um gajo esta semana fui aos Correios buscar uma encomenda e os gajos agora tem lá sempre lotarias e raspadinhas eles fazem uma cena que eu não sei se é legal que eles tipo dizem ah eu não quero comprar uma raspadinha ou uma lotaria eu não sei se eles podem fazer isso mas pronto é isso é privado porque são privados agora sim mas é aquele beijo para os velhotes que vão buscar a reforma é tipo já que fui buscar a reforma tinha um podcast inteiro para explicar a minha opinião sobre as raspadinhas e sobre o jogador e eu disse e eu disse é pá não eu já jogo póker tipo já gaste todo no póker eu já gaste todo no póker já estás a ressarcar já estás a ressarcar do póker live qual é que era o evento que ias jogar já amanhã se pudesses já respondeu é pá e há todos e agora tipo imagina se não tivesse sido pá há tão pouco tempo e não tivesse que tomar as precauções que tenho é pá porque a miúda é pequenina tem um mês e eu tenho que estar ó pá tenho que ser responsável e não posso andar e até porque não quero na verdade neste momento mas e há todos tipo estou com uma vontade de jogar live grande mesmo nem que só de jogar live sabes que é mais um gajo ainda confinado há tempo demais tipo ter uma vida social tipo estar com a malta e tal só tipo já vir aqui a casa do Jack já é tipo pá já é eu tenho andado meio sempre em casa e a cumprir as regras porque quero na verdade mas a cumprir muito as regras e há pá adorava ir jogar seja a Vegas seja a Espanha seja onde for e agora 10 festivais seguidos era gajo dito é troia caral tive pena não ir ao Mãe de Troia mas estava a streamar as séries da 888 mas até esse tinha muita malta que foi eu não fui e lá está porque há pá porque não achei que fosse responsável tipo da minha partida ir lá só por isso mas se pudesse ia e todas as pessoas que foram eu disse tipo é um torneio que é 10 euros é free home estava lá a pessoa faz isso há bocado tipo o que é que interessa tipo não é o valor do torneio era tipo só o convívio jogar póker ao vivo é uma das coisas que eu gosto mais de fazer não do póker em si do ambiente o póker ao vivo também é fixe mas mas cansa a partir de passar dois dias já não me apetece mais estás a ver mas foi toda a envolvência tipo já sim olha diz-me um jogador de póker que se pudesses nunca mais apanhavas numa mesa online ou live ou o que fosse por bons ou maus motivos tipo nunca mais apanhava isto é que é o produto do Nemesis um bocado aquele gajo eu mudei um bocado essa pergunta para dar para mais coisas mas este é mais esperto mas imagina eu podia dizer tipo por exemplo o milhões é mais chato não estou por cá o milhões é mais chato a pergunta original do Este era qual era a tua Nemesis qual é que ele gasta o banho todas as semanas que nunca ganhas um pote ao gajo que é sempre uma carga de trabalho deixa-me pensar tem algum daqueles mesmos chatos eu posso ir lá mas nunca ganho um bocado quando blufo o gajo tem quando não tenho ele blufo e quando vamos ali não interessa quem é que tem mais jogo deixa-me pensar um gajo que faz de mim mesmo um grande chinelo olha o Maçaredes perdeu para o milhões no meio nem troia havia pipa 100% e tinha ases em princípio estás a fazer alguma coisa mal deixa-me pensar nem sei bem quem é o gajo sei lá sabes que eu tenho jogado regras ao mais à noite e a malta não sabe as regras quando joga à noite portanto em princípio não pá não sei jogador de póker nunca mais apanhava na mesa é pá não sei passa a frente não sei não tenho nenhum daquilo não sou aquele gajo que cria rivalidades aqui acrescentei agora porque até foi uma sugestão de um viewer do último stream qual é o teu grupo de whatsapp que é o nome mais estranho é boa olha eu vou dizer eu não sou um gajo de grupos de whatsapp tenho medo a poucos mas é pá provavelmente é um grupo que criou na ascensão que é o grupo da humildade pá é o nome da estrada grupo da humildade ó pá só se diz merda é verdade naquele grupo mas é provavelmente o grupo mais tipo assim de nomes de whatsapp deve ser o grupo mais estúpido que eu tenho e não tenho muitos na verdade tenho aqueles grupos de família tipo para falar com a minha mãe e com a minha avó imagina mas tipo não tenho muitos amigos já do whatsapp e é tu mesmo redes sociais estás muito tough não é? ah tá bem minha mãe tem 30 anos que a tua a minha mãe tem 50 anos ela vai ouvir isto mas não isso é bom está muito longe de idade eu tenho 28 tens 73 vamos só fazer aqui mais uma e vamos para o nosso esguinho olha qual é a coisa que mais te tilta numa mesa de póker é live? epá é a malta demorar tempo demais a jogar e eu já fiz reparem eu vou ser honesto eu já fui o otário que estava numa mesa de póker e demorava a boeda tempo a jogar eu já fui esse otário mas porquê? mas isso é quase uma indução que a malta quando vês aqueles stream vês de Timex a jogar é pá eu quando comecei a jogar a malta toda demorava eu pensei toma term do cough e toma até olhar para eles depois é que fold depois gradualmente quanto mais fui gostando do jogo e aprender mais estratégias de jogos percebem-me que isso é mesmo muito estúpido e a malta faz com que o póker life seja chato para os recreativos porque demoram muito tempo até muito aquela postura boeda séria quando eu acho que a malta claro que devia levar uma fase média final de um torneio muito mais a sério e muito mais concentrado e claro mas pá levar as fases iniciais de uma maneira mais mais leve para os amadores estarem mais divertidos na mesa e proporcionar uma boa experiência a quem está a jogar imagina que era tu agora nunca jogaste um torneio ao vivo e vai jogar um torneio vai jogar o meio do EPT e está tudo cara trancada óculos escudos é uma experiência muito desagradável para aquele recreativo que está lá é tenso e esse gajo não vai voltar se estivés lá um gajo a fazer piadas e dizer até ele soltinho até eles jogam pior não é assim a maior parte não precisa estar a fazer piadas só preciso não ser aquele super mega profissional quando tens o eterno podes chegar quando tens as raízes quando tens uma mão que tens que jogar e tens pensar na mão mas há pessoas que exageram e depois lá está eu acho que isto como é uma daquelas coisas que eu quando comecei a jogar peguei um bocado e os recreativos pegam de ver os profissionais também depois te fazem ali muitos filmes ao flop quando vão foldar 100 em 100 e perdi-te mais 40 segundos naquela mão e depois pré-flop é uma mão que nunca vão se quizar mas querem ficar ali e olhar para um gajo que é para das vezes em que tiver jogo eles acharem que fazem estes filmes na cabeça daquela tipo não eu acho que não é isso a próxima vez não abres que eu estou aqui posso não está toda a gente a cagar a malta vai o gajo tem para abrir e pronto o gajo fazer a paradinha não vai mudar nada na tua mão que faz abrir a seguir e acho que perde perde o fã se calhar não para nós como profissionais mas perde para nós também para nós um bocado mas ainda mais para os recreativos eu acho que isso é das coisas que mais me tiltam mesmo fora tipo pá aquelas coisas mesmo óbvias de é pá essas são das piores e eu sou daqueles gajos que falo sempre tipo pá pelo amor de Deus eu falei muitas vezes na minha vida numa mesa a dizer pá não precisa de estar a falar assim e tal mas é que se irrita-me um bocado mas lá está as pessoas que falam mal para um dealer são as pessoas que não percebem o jogo mesmo tipo é andar um desconto na verdade mas irritam é que a cena é que algumas até percebem mas há pessoas que têm boas cenas tipo mas o gajo está a tomar o dealer mesmo o gajo está a tomar o empregado sim é uma vez que não vai ter em casa exatamente porque eu já é às vezes pode nem ser mas pode ser o gajo mais frustrado que guarda as frustrações e depois descarrega do gajo também é porque a mulher vai lá vai lá o focinho não é? mas imagina se eu tivesse a dizer qual é a coisa que mais metilta no mesa de pó é provavelmente ter o João segura à esquerda pô de vela é chato imagina ter o João segura à esquerda não eu já joguei é tipo é impossível e o Megas é à direita João segura à esquerda e o Megas é à direita não era tipo ter o Megas já não foi o podcast acabou bombas bombas e Megas os dois à direita era tipo uma hora mas o Megas fala muito uma hora para rolar a 9k9 ah ok eu lembro era que o Bomba o Tiago o gajo demorava boé boé a tomar as decisões 100% mal tem bocado atenção eu estou a meter com ele mas que os dois juntos fazem com que um torneio seja insuportável quem tiver no chat que os conheça que diga torna uma coisa insuportável tipo é impossível jogar com eles puto mora um bad até mesmo um gajo a dar um mês mas malta boé da porreira atenção sim grande abraço por acaso o Megas já não sei dele lá nem do Tiago também nunca mais sem nada deles mas pá vamos aqui ao nosso vamos aqui ao nosso vamos aqui ao nosso vamos aqui ao nosso chuguinho bora lá bora mete aí os bebês então bora baby baby vamos aqui mudar vamos ver se o João vinha quem são estas jovens promessas do póker e a pista é a seguinte são todos exploit é aí são os seus colegas somos 7 e 10 Mateus quem é este gajo? pá isto parece bom o que eu digo mas pá se eu tiver errado é mesmo mal pá mas isto parece um cardigo errado errada quem é? continua vai-te dando umas pistas é um dos mais antigos de exploit como é o cardigo é o Pou é o Pou é o Pou é o Pou o André Dias é o mas olha que eu sou o pai da boa nestes jogos parecia-me um cardigo tipo o Pou era muito mais bonito quando era puto já o gajo estragou-se um bocado e agora temos aqui mais um mais um este é o Maga cabrão pá isto não é este é o Maga este é o Maga sim senhor tu viste o Maga uma vez na vida estiveste dois dias com ele eu ligamos sempre a câmera mentira eu achei que ias passar a bala com o Maga estiveste um dia com ele ainda por cima está a boia de chubico aqui eu também não eu também não chegava lá por acaso eu já estou na merda eu não disse que este gajo era bom tínhamos poucas coisas mais difíceis ainda o Cardigo vai me matar eu disse que o Cardigo era bom eu tinha uma estratégia do Cardigo e não pus que ele mandou-me porque acho que era muito óbvio e tu ias olhar para a cabeça e ias acertar parecia mesmo eu tenho mais um mas vou-te dizer o gajo envio-lhe seu bem o Regalda envio-lhe seu bem era bem o gajo envio-lhe seu bem o gajo envio-lhe seu bem a nossa senhora mas próprio se o gajo tem uma quimisola do Dragon Ball e isso não mas é isto é isto aliás estás a ver este cabelo tipo franjinha tipo aquele cabelo assim não, mas tem o mesmo cabelo tipo a se eu olhava mas o gajo está igual não vejo que é os olhos dele é tipo é mesmo os olhos dele não achas que ele é mais feio agora do que era na altura não acho que o gajo encolheceu bem estás a ver aqui isto o gajo envio-lhe seu bem o gajo envio-lhe seu bem o gajo envio-lhe seu bem o gajo parece o gajo parece-me o gajo parece-me aquele para o 888 o Dominic o Nitz dá-me usar dá-me usar ou não dá-me usar mas só na cara não, joga melhor que o Nitz foda-se o Nitz joga pedras mas é o homem que anda a fazer direct é que eu vou aqui a pescar é limpar no botão é limpar no botão com 60 blinds vou aqui a pescar é isto é isto é e atenção que esta não é a melhor foto ele tem umas fotos um bocadinho melhores sem maquilhagem o Nitz tem pinta tem pinta de quem não sai da cave tipo há 10 anos anda-me lá para trás o Gadas é esta aqui escolhe cá em baixo cá em baixo à direita a tipa do meio é mais azulada a outra à esquerda é esta é o Gadas 100% isto é YouTube não precisa é vídeo o Gadas tranquilo mesmo o Gadas não dizia aquelas palavras todas ela estava a dizer o Gadas 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 não se faz nada joga-se póker e come-se é fixe come-se mal é verdade é muito gostoso estava aqui olha deixou-te tomar lá quando foi para lá voltei deixou-te fumar o Gadas todos os dias não digas isso pois isto parece bem pouco profissional o whisky era um euro e meio não é verdade o whisky é um euro e meio imagina pessoal mandei umas perguntinhas se quiserem para fazer aqui ao passo ok que antes de que isto hoje até despachámos isto muito a ser de fogo deve ser do álcool ainda só estamos a streamar a uma hora fogo é para ser rapidinho é para vocês irem mamar mais uma garrafa né pois é pá provavelmente é difícil mas é possível nada é impossível está aqui uma pergunta do Augusto Lopes o que achas dos torneios live adotarem o sistema de loja para os jogadores tomarem as decisões obrigatório sim eu acho que é do género mas isso também eu acho que é um bocado dúbio porque imagina eu já joguei torneios com shot clock e a malta não te sei explicar porquê mas a malta força eu acho que é o princípio só pois não sei tem aqueles 30 segundos e depois a malta prende-se e acha que tem que gastar 10 daqueles 15 que é uma estupidez é tipo não já apanha o gajo sempre aos 20 segundos o fold ou o raise ou o bet sempre aos 20 segundos quando a bordo vem asa à externa o gajo abriu o TG e nós fizemos com o da loja vai ser bet à range e o gajo espera para os 20 segundos para meter lá uma blind e meia até podes decidir quando decidires jogar imagina estás na bigland e quero jogar e decidi jogar um tempo para não dar-se muito tempo a mim mas isso também é uma daquelas coisas que faz sentido num 25k faz sentido talvez nos torneios em que a malta está à procura de erros muito pequenos tu vais jogar um 5 mil tu vais jogar um meio do EPT aquilo é 7 patos por mesa tipo tu queres criar um ambiente bacana tu não queres estar a esperar a boé da tempo portanto eu acho que é dúbio eu acho que há uma fase do torneio em que isso é bem importante nas fases médias finais nas fases iniciais eu acho que é gastar recursos a mais por uma coisa que vai atrasar o jogo ou seja gastas muito recurso tipo pá tens de ter uma máquina por cada mesa tipo o dealer tem que estar bem atento a dar cartõezitos e a recolher cartões acho que não sei se ia ajudar mas o que poupas se calhar o que podes perder no gasto de ir mais 10-15 segundos não poupas naquelas mãos 5 minutos de tanque toda a gente tem vergonha na mesa de pedir no torneio de uma hora eu tenho vergonha no torneio de uma hora eu tenho vergonha de pedir tempo eu peço boé da tempo eu peço boé da vez esse tempo pá porque me irritam um bocado a malta demora o tempo demais mas às vezes tem uma decisão pois tem eu sei se tem mesmo uma decisão é bem difícil sim por isso é que lá está eu acho que essas decisões mais difíceis aparecem em uma fase mais média avançada do torneio e aí sim começar a introduzir mais o time clock antes acho que sei lá acho que é mais propício para a malta gastar tempo sem necessidade porque olha tenho 30 segundos e tipo está ali mas eu acho que isso é só o princípio depois pensam jogar normal e depois só depois gastam o tempo e têm gastado mais tarde os torneios que eu joguei que tinham shot clock a maior parte deles não eram tipo main events era tipo mesmo que não fosse um por exemplo mesmo não fosse um high roller car não era um 10 capa mas imaginei-me era um high roller daquelas series e a maior parte dos jogadores estavam lá ao jogar estavam com uma disposição de jogar mais rápido então acho que fez muito sentido no main event não sei tinha que estar não faço ideia mas parece-me bem que a Breger já lá malta não poder demorar as minhas decisão no River parece-me bem eu acho que o melhor compromisso é aquele que já alguns também estão a usar que é tipo 20 segundos para o pré-flop 30 segundos para o flop 40 segundos para o turn e depois os mesmos 40 para o River tipo aumentando quanto mais deep estás nas streets a decisão é mais complexa portanto pré-flop não pode haver grandes decisões pois não claro que fora uma decisão a outra principalmente deep run em que podes haver alguns spots mais bons até lá acho que não faz mesmo sentido até lá acho que é mesmo useless acho que é acho que não vale muito a pena o Johnny Bet é por estar com as vossas maiores prémios online o meu para mim não é tipo 60 mil o meu foi para a 10 cup e foi o ano passado quero mandar um grande abraço ao Blacks no Tex espero que ainda tenham um restaurante e valdo para a gente quando acabar com o confinamento ir lá jantar que ele estava a mandar aqui um abraço também um abraço não sei quem mas Blacks no Tex é que eles outros falavam até há pouco do grupo do Cauê e do Possas era do grupo deles e do Bessa a malta que é mesmo velha no póquer que jogou os primeiros sabe quem são era o grupo mais divertido de todos a malta do Algarve não havia gás como aqueles e o Blacks era o maior o gás fugava todas gambelava todas respeito e adoro agora tem 5 filhos agora tem que ter juízo tem outra vida e a 5 filhos gostava mas é uma tarefa dura é a minha primeira última vez foi que nem 5 deve ter 6 agora em princípio já o Frank o Frank está a cabeça morava com ele em Londres o Frank da time o Noias pergunta-te quantas vezes já viste o Segura nu será que o Noias é o Noize será é possível se for o Noize Gandoross se for o Noize Gandoross também não sei quem é que o Tiago já nasceu a criança mas pronto tens resposta para esta pensava que não tinhas já vi algumas mas até posso inumerá-los até vos vou dizer tem que ter uma história bacana com o Segura nu isto é meio estranho mas é verdade o Segura eu conheci não sei muito bem como já não me lembro mas ele morava relativamente perto de mim e na altura o gajo disse também jogas póker anda aqui ao meu escritório e o escritório dele era ele o Noize e o Cardigo na altura que eu não me metia o Cardigo e então eu fui lá vei que ia jogar um domingo e tal e eu peguei no meu PC na altura fui para a casa dele e tal e disse olha estou aqui a chegar olha não estou aí eu estou quase a chegar mas está aí o Noize na altura ele abre-te a porta que eu já o conhecia e eu já cheguei e entrei tranquilo na casa montei o meu PC e o Segura entretanto chega toca a porta e o Noize olha vai lá abrir a porta eles já tinham combinado abri a porta e o Segura estava literalmente todo nu ele estava a chegar a casa dele e estava todo nu e depois vocês pensam mas tinhas grande a confiança com ele não tinha ouvido uma vez tinha ouvido uma vez e ele tinha dito olha vem jogar ao meu escritório foi naquela altura em que a Malta éramos tão poucos a jogar póker que a Malta juntava-se eu abro a porta da casa dele ou seja ele é que está a chegar a casa dele todo nu depois o gajo vai-me assinar um abraço e aí esqueci-me da roupa vamos chegar a roupa para vocês verem o troll do que é o Segura por acaso a primeira vez que eu conheci também foi no Estoril que eu estava lá com o Veloso e o Nofir o Gamita acho eu e o gajo foi lá passar um dia depois andávamos lá no Estoril o gajo saca dos tomates para fora dos calções e ainda ali 10 minutos no meio da rua mas isso não conta como nu não conta como nu eu já o vi imagina já vi uma vez jantar de anos acho que do Cardigo imagina mas está há bem de anos mesmo ele 24 de julho todo nu tipo a andar na 24 de julho vou colar uma avenida noturna frequentada não é bem deserta todo nu ele tem ele tem um fetiche por andar nu que eu não percebo é que ele vai dar desse jeito eu também já vi é para raiar eu não sou gajo nem sequer mas um gajo sabe o que acontecer não é sim o gajo curto não sei não é não é e aquela mítica não é aquela mítica foto de Santos não de Santos Santos de pizza que o gajo tem sempre desculpa o gajo tem sempre essa eu segurava antes que fazia esta piada sempre a mesma piada ele não anda aí mas para se ele não nasce é amigo dos dois mas não estou a perguntar se já nasceu a criança já disseste sim mas agora não falámos muito isso como é que tens claro que é pronto seu pai é sempre do caralho mas depois em relação como é que fez este exploit aqui a 3, 4 anos só pode comprar a casa diz lá o rapaz pois exploit lá está tipo exploit além de uma equipa uma família e nós estamos sempre a crescer e portanto vejo que da maneira como nós estamos a trabalhar vejo vejo exploit a ganhar em todos os limites e basicamente a sermos uma comunidade boa unida basicamente há 3, 4 anos vejo isso claro que temos meio dependentes de como é que tiver o ambiente do póker tipo do póker online e tudo mas vejo muito parecido eu acho que o póker online tem há quantos anos Jack tu estás aqui há muito mais tempo que eu há quantos anos se diz ah isto agora cuidado que o póker online está para morrer desde que começou desde que começou que se diz que talvez vai morrer talvez isto vai acabar portanto acho que está para ficar é um jogo mesmo muito giro para quem é amador para quem é não é amador é para quem simplesmente gosta de jogar umas cartas tipo o jogo é mesmo muito muito giro e depois na vertente profissional é pá ao contrário do que aconteceu há alguns anos em que um gajo podia meio que jogar jogar e ganhar conhecimento ao mesmo tempo e jogar um bocado pelo skill natural hoje em dia requer muito mais trabalho requer muito mais precisas de mais ferramentas precisas de mais trabalho mas ainda assim é um grande é fixe mesmo é mesmo um jogo incrível e portanto eu vejo eu vejo a exploit a seguir o póker tipo enquanto que o póker estiver a crescer a exploit vai estar a crescer basicamente em relação à minha filha tenho um mês e dez dias não jogo póker então desde então há um mês que não toco nas cartas portanto pá tenho andado tenho tido bastante tempo para estudar tenho andado bastante tempo a ver o meu jogo porque lá está não tenho que ter aquele compromisso de nove horas seguidas dez horas seguidas tipo tenho aquelas duas horas faço as coisas que tenho a fazer depois ela precisa de qualquer coisa eu vou lá mas é difícil é difícil grindar e ter um grande ativo e ser e ser pai pelo menos pelo menos nesta fase inicial não sei como é que vai ser na fase mais avançada ou quando ela começar a crescer um bocadinho não faço ideia para já é difícil é o que eu vos digo é muito logístico tenho uma pergunta para ti Mateus Mateus sabes quando é que vai ser o próximo ano vai ver Portugal opa cá em Portugal só tem havido torneios em Troia acho eu eles têm tido uns torneios semanais ao sábado e tiveram já um main event tipo há uma semana e tal duas semanas um 300 paus que ainda pagou bem ainda pagou tipo 15k para o primeiro sim eu acho que a malta tipo opa a malta está a ressacar eu vou pôr aspas não é bem ressacar mas tipo está com saudades disto e pá eu acho que já as fazem boeda bem as pessoas que não têm nenhumas preocupações em casa tipo que têm de ter que vivem com os pais ou com os avós ou que tipo pá as pessoas que ou que já estão vacinadas agora acho que deviam ir jogar e continuar a fazer a vida normal porque senão mas estarem vacinados não quer dizer que não possam infectar outras pessoas também 100% tenho que ter que cuidar todos tipo basicamente mas eu acho bem porque sei lá há quanto tempo no final deste verão porque o verão é sempre uma outra a malta também vai aproveitar para ter férias e eu acho que o póker ao vivo em Portugal deve arrancar a sério no final do no final do verão início do próximo motor recebi a informação que as indústrias já vai começar a fechar a uma da manhã portanto portanto eles estavam a fechar às 10 estavam a fechar às 10h30 será que vão retomar os torneios também? diz? será que vão retomar os torneios ou só que é já mesmo? só que é eles tiveram uma série de indecisões não foi problema foi indecisões acerca do rumo que queriam tomar tanto como negócio de casino e obviamente como negócio de póker você ouvi dizer que aquela ausência foi tipo eu pensava que tinha sido meio definitivo mas foi tipo acho que foi tipo uma licença quase sabática como estava a dizer para eles pensarem um bocado no que é que iriam fazer mas não sei acho que é um diferencial que o Renato me disse porque acho que me diz a mais pessoas e é público teve a ver mesmo com uma decisão da direcção do casino porque acho que a licença a licença de exploração do Estorio Sol estava a terminar e eles não podiam pôr-near coisas num futuro mais médio e longo prazo portanto optaram por parar os torneios porque honestamente toda a gente sabe que principalmente em Portugal os torneios de póker não dão dinheiro diretamente ao casino são capazes de ir diretamente trazendo mais pessoas para jantarem no casino para jogarem depois os jogos das slots ou jogos bancados é isso é que traz o retorno ao casino o póker diretamente em festivais pequenos como o Estorio costuma fazer não dá retorno direto aquele rei que mal dá para pagar os dealers quanto mais para o resto só que em segundo acabamos de receber um rei do Turbinas que ele é um streamer de slots um rei de 250 pessoas muito obrigado Turbinas pelo rei e bem-vindos a todos os que vieram hoje estamos aqui num formato que não é o stream normal é um podcast onde costumamos ter aqui jogadores de alto gabarito de póker em Portugal mas hoje tivemos o passo de isto desculpa mas já agora desculpem ali esta interrupção mas era para agradecer ao Turbinas e dar as boas-vindas a todos os que vieram do stream dele sejam bem-vindos estamos quase no fim mas estamos aqui ainda vieram a tempo e façam-me perguntas se tiverem dúvidas sobre póker e coisas de género em relação a isso dos torneios eu estava a temer um bocado pelo que seria o futuro do póker ao vivo em Portugal principalmente quando o Casino de Estoril deixou de fazer era pelo menos dos circuitos mais icónicos o main event do Estoril vão haver é tipo um choque era naquela altura em que nós não havia desde 2008 do norte do sul do centro toda a gente se juntava para jogar este torneiro é mesmo incrível por mais que nas mesas há aquela rivalidadezinha que não há muita mas a malta chegava lá e era um convívio inacreditável eu adorava o main event do Estoril não pelo torneio em si aliás pelo torneio em si pelo torneio até era muito bom o torneio era muito bom demorava dias a mais mas o convívio valia a pena valia a pena porque fiquei um bocado triste quando isso acabou mas depois também pôs esta situação do Covid e agora vamos ver se eles vão rever eu acredito que só o verde o Troia está cheio de vontade o Amador vai em Troia está cheio de vontade de continuar a fazer torneios e se calhar fazia falta um espaço destes torneios mais baratos já que o Estoril não quis ocupar esse espaço que normalmente eu gostaria que estava a fazer aqueles Big 100 com torneios sem eles tinha tipo um site de eventos eu gostaria de jogar ao Casino de Lisboa na altura eu trabalhava na Expo eu gostaria de jogar aqueles torneios o meu primeiro torneio ao vivo de póker foi no Casino de Lisboa foi o Big Lisboa mas eu acho que o circuito vai continuar deve estar para breve já anunciaram também um arranque basta a situação da pandemia se começar a resolver um pouco mais eles devem estar a arrancar agora o Estoril é uma incógnita não sei não sei bem o que é que é o Estoril não esperava ver eu gostava muito que eles voltassem a ter torneios porque era era um daqueles daqueles circuitos que eu gostava por mais que os torneios fossem relativamente baratos e a verdade é que sair de casa eu jogava o torneio 200 euros ao vivo é o que é a ganhar dinheiro não ganhas muito mas era divertido era uma maneira se o torneio fosse 1000 euros é um erro mas tens 30 pessoas a jogar o torneio exatamente o nosso mercado não é o mercado espanhol exatamente e por isso é que eu concordo 100% com ver o torneio de 100, 150 280 euros whatever mas acho que faz bem ao póker nacional acho que a malta nova começa a jogar começar a perceber o que é que é o póker ao vivo e é um ambiente mesmo muito porra eu acho que devia voltar a ver mas pronto cabe-lhes a ele o Mago pergunta-te aqui mudar para o cash agora cash para pá difícil difícil tipo até pá porque sei lá não gosto muito eu já joguei um bocadinho na altura mas nada de especial não adoro jogar cash e gosto mesmo muito de jogar torneios e portanto depois tinha que ir começar a amassar o Lord Dogs e isso pá também não gostaria mas eles também iam ficar tipo foda-se e agora é que antigamente era ao contrário eles ainda dizem mas antigamente era ai jogar os torneios mas agora vamos lá nós amassá-los e eles agora todos acesos meu Deus do céu esta pergunta aqui qual é o conceito para os jogadores de cash micro stakes cash não é muito a tua praia mas já houve mais pessoal a perguntar se quiseres dar alguns conselhos para o pessoal que está agora a começar para além de se candidatarem a exploit ou bootcamp pelo menos acho que nós não temos nenhuma vertente de cash games se candidatarem para nós vão ser sempre para jogar torneios e nós só ensinamos a jogar torneios apesar de que os conselhos que eu te posso dar para jogar cash micro stakes é que para já que jogas um valor que não te incomode perder e depois se queres mesmo pôr trabalho nisto estuda bastante o jogo joga poucas mesas porque a malta quando começa a jogar tem um bocado a mania de aí eu vejo os gajos a jogar boi da mesa isto é mesmo bacana um tempo de resumo não tu tens é que jogar o melhor que sabes todas as mãos melhorar cada dia que passa a jogar melhor todas as mãos e não meter boi volume porque o dinheiro está lá à frente o dinheiro está nos stakes mais acima não está tipo a volumar infinito nos stakes pequeninos tipo sobe os inimigos tranquilo decide que vai jogar barato ter um dinheiro que possas perder a aprender a jogar bacana e provavelmente até te digo se quiseres jogar cash provavelmente candidata a tu uma equipa de cash aprender num grupo é muito mais fácil por dois motivos para já vais ter um mentor ou pelo menos um coach que tem muito mais experiência que tu que joga muito melhor que tu que vai te ensinar todos os passos de como lá chegar porque são difíceis e dois porque vais ter tipo uma comunidade de pessoas que estão com os mesmos objetivos que tu pessoas que jogam torneios torneios não na verdade cash nl2 nl5 nl10 todos a querer subir como tu aprendes com eles aprendes juntos sobres juntos é muito mais fácil mesmo além de que também podem jogar um pouco mais alto se tiver uma equipa e o cash tem um problema que é o rake os limites baixos o rake come muito portanto é até um jogo que a estratégia tem que ser diferente tem que ser muito mais agressivo pré-flop para não irse ao flop e não seres comido para o rake sim eu já ouvi algumas coisas dessas o facto de às vezes apeticares 50% da tua equa e para chegares o limite de outubro estás a ganhar dinheiro estás a ganhar dinheiro com isso porque é até mais fácil de bater às vezes um limite acima e outro acima tendo a ver com o rake quando o nível dos jogadores é muito semelhante em todos os níveis mais ou menos sim eu não sei imagina no que diz respeito a cash games tipo provavelmente a malta com que eu mudou melhor e que eu acho que são mesmo os melhores no que diz cash game que eu conheço deve ser os gás de handball o Fred o Lordogs tipo a malta do Angel e tal portanto do que diz respeito a cash em princípio se vocês candidatarem para lá vão estar muito bem entregues só diz isso que eles se carregam no CS não é? eu é que os carregam eu é que é o Lord mas ele pode dizer mas pronto vou deixar passar o Larais vai ficar chateado contigo não é verdade sim é verdade mas lá está é a malta como que eu me dou mais e em princípio vou ter que falar sempre deles mas sim acho que no que diz respeito a cash não sei muito mais na verdade é tipo é isso é tipo os conselhos tem que ser de trabalhar muito perceberes que isto não é um jogo de sorte e azar é um jogo de trabalho de muito grande e tentares evoluir basicamente e se candidares uma equipe provavelmente estás bem não é um jogo se a gente está a viver os dois juntos vivemos perto neste momento mas já falo deste tema acho que é engraçado também divulgar o que a gente há membros da equipa fazem que são os bootcamps que às vezes o pessoal junta-se agora é mais complicado mas vamos fazer em breve vamos fazer há o bootcamp da equipa que é tudo a moda e fé a Deus nunca fui a nenhum portanto espero ainda estar aqui quando acontecer um final do ano final do ano às vezes fazemos um bootcamp como deve ser uma casa gigante campo de futebol a ver se jogar sim a malta tentas o juntar nós neste caso não eu agora como fui pai não estou a jogar vim aqui acabei por ter este tempo disponível e nós estamos a morar relativamente perto vim ter com o Jack para estarmos mesmo perto e era mesmo fácil nos juntarmos os dois e pronto e virmos aqui mas não estamos a ver imagina o que seria aturar o Jack todos os dias meu Deus de ser a Nossa Senhora impossível mas se morasses com ele ele ficava menos rabugente não gosto que acaba porque o gajo rumo na bola e o rumo na bola não tenho nada sorte o gajo não tem tanta pá ia ficar a mesma não tenho nada sorte que tu não não tu tens no póker não tem outras coisas está bem pronto essa é verdade mas eu também sou claras bonito tenho que importar como é que tu joga a bisca lambida não faço ideia a bisca lambida e diabo diabo claro diabo é o melhor jogo o único problema que estamos a achar que são os dois é quando vamos jogar diabo se tivesse mais um havia diabo o diabo não sei qual é o jogo do diabo Matheus ok ok está quase a começar o confinamento eu vou dizer como é que os jogos do diabo começam é tipo vamos agora jogar um diabozito e tal mas quanto é pá jogamos barato começamos tipo a um euro três horas depois cinco capa em cima da mesa é pá é um jogo de escamba mesmo rápido o jogo deve ter o nome técnico nós é que chamamos o jogo do diabo o jogo do oleio o jogo do oleio o jogo do oleio era aquele tipo copas no escuro como é que se chama o jogo o cardíaco é pior ainda estão que importassem o sob e desce nós fizemos pá muito sob e desce tipo iroller vá fizemos o sob e desce quatro paus o ponto ou cinco paus o ponto a dez fizemos a dez paus um ponto no cardíaco o cardíaco o oi pagou mais caro porque o oi estava sempre no cardíaco aqui mais uma questão e depois caiá vamos às sugestões da semana na vertente da MTT já te aconteceu andares cansado de jogar e sem paciência para o jogo mesmo que já eres profissional qual o teu conselho para isso? tempo de paragem mudanças de rotina o que aconselhas? ah pá claro que já me aconteceu cansado do jogo muitas vezes cansado do grande muitas vezes sem paciência para o jogo não tanto está a ver mas já acho o que deve tipo acho que uma paragem ligeira ajuda tipo para não ter a cabeça em dia acho que ter mental coach também ajuda principalmente se tiver chateado com o jogo e não com fatores externos se tiveres com fatores externos resolves os fatores externos e depois traz para o jogo opa e no e-borderline que eu faço há pouco tempo mas que acho que é uma mais valida ou é grande é pá cuidares mais da tua saúde treinares fazer exercício físico comeres melhor vai-te deixar muito menos cansado para o grande vai-te deixar com mais paciência vai-te deixar mais com mais energia pelo menos portanto acho que são três coisas importantes resolves tudo o que tens a resolver batares de cabeça limpa no jogo ou pelo menos conseguiste separar as duas coisas o mental coach ajuda para isso e por isso é que nós trabalhamos bastante com o mental coach por causa disso opa e depois teres uma vida saudável sendo que a malta se esquece que isto na verdade é um desporto eu não vou para a aspas porque é um desporto é claro que é um desporto é um desporto é um desporto da mente é um desporto da mente e tipo só quem não joga é que não sabe o que são 12 horas a tentar tomar decisões boas tipo seguidas com um intervalo de 5 minutos o tempo é quase escasso é tipo eu tenho de ir à casa de banho voltares e é muito muito desgastante mentalmente e as pessoas não se apercebem que pelo facto estás parado ou sentado ou em pé para quem tem hoje em dia standing desks mas como mas é muito muito desgastante mesmo e a malta não se apercebe disso e na verdade acha que é tipo leva isto sempre como meio que um joguete e tal é muito mais difícil que isso e portanto já descansar bem comer bem exercício mental coach e tentar resolver tudo o que tens da tua vida e apresteres disso para jogar mas vai-te acontecer acredita Johnny vai-te acontecer boeda vezes mesmo quando tornes profissional vai-te acontecer boeda vezes estás cansado estás sem paciência por isso é que este jogo não é para todos por isso é que este jogo nem toda a gente consegue ser profissional é um jogo desgastante se fosse muito fácil toda a gente estava aqui a fazer o mesmo é difícil mesmo é preciso coração pelo menos e gostar do mesmo do jogo mais que isso é tipo gostar do mesmo do jogo não é tipo sei lá acho que me gasto sem paixão pelo jogo sem paixão é muito fácil a primeira contrariedade não é a primeira mas quando as coisas começam realmente a correr mal vai acontecer a todos Downs Wings vão acontecer a todos os jogadores sejam de cast de torneios de sit and goals de spin and goals vai acontecer a todos é muito fácil se não tiveres paixão para o jogo para testires para dizer isto não vale o meu tempo ou o desgaste emocional que isto me traz vou fazer outra coisa onde posso até ganhar menos dinheiro mas vou estar mais estável 100% vai-te acontecer muitas vezes não vai ser só agora e falaram que nos xadrez os jogadores perdem bastantes calorias por pensarem demasiado em diferentes situações será que no poker é igual? estava magríssimo acho difícil acho difícil eu não sei se isso é verdade eu gosto muito de xadrez mas eu gosto muito de xadrez sou fraco tipo se o pai um capa arranca um ponto um ou assim sou fraco mas gosto muito de xadrez também e jogo de xadrez és miúdo mas nunca me dediquei na verdade mas acho que difícil porque um xadrez é um jogo muito diferente do jogo de poker o jogo do poker são decisões que tens que tomar muito rápidas tens que tomar muitas decisões um jogo de xadrez é um jogo principalmente um jogo de xadrez lento um jogo de xadrez de meia hora mesmo um jogo de 10 minutos online tens bastante tempo para pensar portanto acho que não acho que é um jogo bastante diferente o poker é muito mais por tomar decisões rápido do que fritares a cabeça a pensar tu fritas mais a cabeça a pensar entre aspas e o palestino é quando estás no laboratório quando estás a estudar as mãos quando estás a estudar os spots quando estás a desenvolver uma estratégia tua quando queres pôr uma estratégia boa aí sim comes o miúdo mas a jogar na verdade tens que tomar boas decisões consoante a informação que tens não é bem muito tempo a pensar não é como nos xadrez em que tu te queres prever 5 moves ou queres porque os xadrez hoje em dia ou pelo menos os xadrez tem um bocado a cena de a verdade é um bocado de memória tipo tu tens que decorar as aberturas todas e perceber que quando o gajo se joga uma linha contra aquela abertura deixa-se jogar outra os xadrez também tornou-se um bocado disto é um bocado de memória cansativo divertido mas cansativo eu acho mas sou fraco atenção não pensem que é tipo ah sou o grande a cara que os xadrez não são da merda mas gosto mas atenção o Jay nunca me ganha e o Ascensão também não eles que venham cá eles vão dizer que não o que são vai dar bom mas nunca me ganha uma vez ou a outra muito bem Gaia obrigado pelas perguntas pessoal vamos só aqui às nossas sugestões da semana engraçado que o Jack me mandou aqui esta do Startup e por acaso foi uma série que eu papei as três temporadas também assim numa semana eu devorei isto também em duas semanas Startup é uma aliança improvável entre um gangster um gangster de IT americano um um jovem banqueiro e uma hacker cubana ou uma especialista em programação cubana que decidem fazer uma Startup de uma uma criptomoeda portanto eu acho que é um é um tema muito comum até ao pessoal que joga póker normalmente é pessoal que está envolvido nas criptomoedas está bastante envolvido em criptomoedas neste momento todo entalado mas sim não acho que está tudo aqui ainda assim acho que está toda a gente bem de saúde nas criptomoedas porque o jogador de póker eu explico isto muitas vezes eu tenho a maior parte dos meus amigos não são do póker são pessoas fora do póker explico muito a eles o melhor investidor investidor para criptomoedas é o jogador de póker que entende risco entende que pode perder e está sacando é de género quantas moedas já comprei daquelas do Gambell e é tipo estou a perder ou é? não quero saber vende-nos a perder mesmo não vende-a perder não eu ouro para sempre ou já vendi em profit ou ouro para sempre ou compro mais agora falando um pouco o jogador de póker entende fazem na vez de risco entende quando está tu quando compras SSG de coins tu sabes que a probabilidade sim ou perto de tudo 90% das vezes ou 10% das vezes faz 50x é assim que jogas essas moedas o comum das pessoas não pensa desta forma acha que sempre que investe uma moeda quer ganhar naquela moeda e nunca sabe sair da posição dela esta série fala muito acerca disso fala acerca até de resoluções para os problemas atuais com criptomoedas o facto dos bancos centrais europeus do tesouro do tesouro americano descentralizar este tipo de situações pode trazer benefícios também para a humanidade mas a série é muito mais que isso é bastante divertida está muito bem interpretada por a maioria de todos todos os atores tem uma série de twists ao longo das temporadas o que a torna ainda mais interessante não é toda uma série previsível está muito bem escrita que não erra a fundo às vezes a história da criptomoeda mais a fundo como vai estar com pessoas que já entendem um pouco mais não o levam mas é uma série que é divertida mas é de uma qualidade mesmo bastante boa e é uma repassão também recomendo opá não vivo a ver também por ser honesto não vejo nada há meses não vejo uma série a segunda série que eu trazia foi a série que estreou a semana passada foi o maior avançamento dos últimos tempos da Netflix é uma série o Sweet Toot da Warner é uma mega produção da Warner oito episódios de 45 minutos que são bons é verdade acho que tem um potencial incrível para as próximas temporadas eu acho que toda esta primeira temporada pode ser reduzida a um episódio de pivoto para ir demorar em 20 ok foi tipo aquela preparação mesmo alongada epá sim acho que alongaram demais o potencial isto tem muito a ver com a realidade que estamos a passar hoje em dia tem a ver com uma pandemia uma pandemia diferente da nossa muito mais violenta onde muitas pessoas morrem e começam a nascer bebês híbridos que são metade humanos metade animais ou pelo menos um perigo mais visível mais visível sim mais à mostra das pessoas não mas é mesmo holocausto a economia desabou de todo a humanidade desabou quase ao nível do Walking Dead ou do de um ataque dos homens à humanidade portanto é mais um cataclismo deste género agora que a série engonha muito engonha está bem interpretada os atores são bons está bem inscrito tem um humor negro incrível que eu adoro neste tipo de séries que são um bocado viradas para a fantasia mas depois têm uma parte de série e uma parte do humor negro bastante interessante esta por acaso comecei a ver mas não acabei o primeiro episódio ficou tudo por dizer ok é tipo mega preparação mas foram oito episódios para não dizer resumir um episódio piloto demora e meia agora por favor mandem a segunda temporada para começar a série ok tem que ver eu trouxe aqui uma também ainda só tem dois episódios que é esta está no Disney Plus que é o Loki que é tipo eles agora lançaram três séries que são tipo agora não me lembro o termo mas pronto estão ligadas com os filmes com o universo da Marvel foi da da Wandavision lançaram do do Falcão agora vai ser o novo Capitão América e agora lançaram esta do Loki que é com o gajo eu também sou nerd do universo Marvel também é verdade eu vejo mas que por acaso está muito acho que está muito fixe porque está tipo diferente do que as pessoas poderiam esperar do que seria uma série do Loki não quero dar grandes spoilers mas tipo estou a curtir bastante ainda só tem dois episódios mas tipo Loki é uma personagem já conhecida é isso Loki é o irmão do Thor o irmão meio irmão do Thor pronto o pai do Thor adotou em Asgard sou muito nerd adotou numa guerra que teve contra contra a outra civilização adotou este que era o filho de um rei e pronto e ele é é o deus da ilusão pronto temos aqui um comentário só fez merda em todos os episódios em todos os episódios da nossa na Borgas depois reneguiu-se no no último no último filme da Marvel no Endgame pronto e agora isto é um desvio ao tempo foi uma infração que a fez em desvio ao tempo e é uma coisa paralela ao universo Marvel onde entra o bloco vem aqui a nossa Mind Coach da Exploit mandar aqui o comentário não sei se é em relação a alguma pergunta mas é objetivos definidos ter um planeamento estratégico e uma disciplina coerente a pergunta é onde estás e onde é que queres estar um prazer trabalhar com o nosso João Matos onde estou e onde queres estar é difícil dizer é difícil dizer mas acho que de certeza que ter objetivos é bem importante mas não é no póker eu acho que isso é uma coisa não ter objetivos na vida não faz sentido não faz sentido é tipo um gajo tem que pôr objetivos seja eles de comprar alguma coisa de atingir alguma coisa de sei lá pôr uma meta é bom é fixe e visualizá-la eu acredito um bocado nessas coisas e ter um planeamento estratégico e disciplina claro porque tipo quando tu colocas o objetivo tens que definir um caminho para seguir até lá não serve nada saber onde é que é a meta se não definires se não traças o teu caminho até lá 100% portanto quero atingir muitas coisas ainda dentro do póker fora do póker muitas mesmo mas são muitas para dizer aqui mas já são muitas para dizer aqui não sei tenho muitos muitos objetivos a curto prazo para já estou mega focado em ser pai neste curto espaço de tempo e assim que puder assim que sentir que que tenho disponibilidade de tempo a séria para voltar a dedicar 100% a jogar quero voltar a jogar mas para já estes primeiros mês e meio dois meses quero focar em ser pai e estas dificuldades não é dificuldades mas é o que é tipo não prendas é chorar outra vez é preciso estar sempre um bocado apreciar deste momento que é único não vai acontecer na tua vida ou a tua primeira filha portanto eu tenho o privilégio de poder passar bastante tempo com ela de continuar a estudar bastante continuo a dar as minhas aulas mas não estou a jogar porque lá está quando jogamos precisamos daquele tempo seguido para estar a jogar e eu não tenho esse tempo sempre mas já neste momento aproveitar ser pai depois logo se vê voltar a redefinir objetivos e seguir daí mas um beijinho para Ana é isso beijinho para Ana e pronto se calhar ficamos ficamos por aqui hoje acho que foi bastante obrigado a todos que estiveram aí connosco muito obrigado muito obrigado muito obrigado pelo convite parece é o melhor podcast de póquer em Portugal temos mas temos que admitir é o melhor de longe não é é o melhor mas também não era assim grande concorrência mas também se houvesse o grande o grande Mateus e o grande Jack Daniels é difícil muito obrigado quem é que é o próximo convidado quer ainda já dar um spoilsito ainda não temos não temos confirmação para a semana ainda vamos tentar fazer para a semana estamos à espera ainda a confirmação do nosso convidado mas não podemos anunciar sem a pessoa confirmar ok não acho que fazem podiam saber e dar um cheirinho mas assim o cabra do Fowler não responde imagina ter aqui o Fowler o rei do Pado não responde o rei do Pado é um pino e ele agora está a jogar no Pado sabe lá o que é que eu jogo olha não joga no Pado ele se vê a cara eu jogo peda ao contra ele e jogo cara ao contra ele o Pado puta atenção eu não meto dinheiro em ti o gajo joga-se todos os dias está bem o gajo joga-se todos os dias a cada merda eu não ponho dinheiro em ti vou-te dizer ok pá não porque eu nunca te vejo a jogar e o gajo seguinte as histórias do Pado todos os dias já viste o cabral é o cabral é a moda de Tó pois é a moda de Tó as vezes fininhas eu estou aos dois juntos fazia um garfo pois mas também mandou aquelas bolas altas e o gajo está lá para o gajo está lá para apanhar nas bolas até jogava com Mateus não o Pado o Pado não sei só joga a tênis o Pado não o Pado está à baliza cara é tipo eu a jogar-se com o Pado é ser horrível para o primeiro é verdade mas gosto porque há jogo todas as terças jogas todas as terças ok é o Pado Sérgio melhor que eu de certeza mas eu tenho dois tijolos máximo eu também jogava muitas vezes mas o Santana é horrível e sabes o que é que me irrita mais? não é um gajo jogar mal a bola é um gajo achar que joga o Edamã depois vai jogar o gajo é horrível é que ao menos imagina eu preparo as expectativas convidas para jogar puto eu vou mas eu sou horrível eu estou lá a fazer número vão-me divertir um bocadinho o Santana não puto eu vou arrebentar-lhes todos dois tijolos minhas vezes saem uma certa na bola isso é como eu nos tremos de póquer eu digo pessoal cuidado com o que vão ver aqui atenção é só para divertir não façam isto em casa não façam esta merda muito obrigado mas eu vejo não se enfrasquem agora os dois aí vamos lá ver posso agora vai voltar mais vezes que janta-se bem aqui em casa portanto vai aparecer mais vezes quando o viermos convidado pegamos ele obrigado a todos todos que estiveram aí chegámos aí aos 200 e tal obrigado ao rei ao osso do Turbinas um abraço foi aí do mundo das slots isso aqui é um bocado a malta dá uma espera de ver aqui malta a gamblar mas isto são gamblers sem gamblar é verdade é verdade aqui estamos 200 e tal para ser muito a gambler muito tanto gambler então vai olha boa noite boa noite a todos muito obrigado João e obrigado a toda a malta que esteve aí quem não conseguiu ver chegou no final isto vai estar no Youtube esta semana portanto sigam o canal acho que cá vir para o NPT e pronto fiquem bem e um abracinho bye bye só pôr isto e um abracinho